Começou hoje em Rio Preto mais uma edição do Congresso de Municípios do Noroeste Paulista. O tema deste ano propõe uma união do Legislativo, do Executivo e da sociedade de maneira geral. Prefeitos, autoridades e pessoas ligadas ao desenvolvimento dos municípios estiveram presentes na abertura do Congresso. Vão ser três dias de palestras e discussões de interesse das cidades. A gente procura inovar, trazer novos painéis, novos debates. Então, cada ano a gente tenta aprimorar o nosso Congresso, que todo ano é um sucesso. Entre os temas que vão ser discutidos estão a cidadania, assistência social, improbidade administrativa, previdência, assuntos do dia a dia dos municípios e que sempre geram dúvidas que precisam ser esclarecidas. Isso, como afirma o tema do Congresso, em um trabalho conjunto do Executivo, do Legislativo e também da sociedade. Para você alavancar, para você conquistar aquilo que você reivindica para as cidades e para a região, você precisa de união. Então, isso é fundamental. A união da sociedade, das instituições, dos poderes. E a AMA tem esse DNA. Entre os presentes, neste primeiro dia do Congresso, o senador e candidato à presidência da República, Álvaro Dias. Os municípios estão excluídos. Desde a Constituinte de 88, os encargos foram repassados aos municípios, educação, saúde, etc. Mas os recursos não foram repassados na mesma proporção, para atender as novas demandas. Então, há um sacrifício enorme, há uma concentração de recursos nos cofres da União. E nós precisamos redistribuir esses recursos. Nós queremos reformar o sistema, para que os municípios não dependam, não precisem ficar de chapéu na mão em Brasília, ou de pires na mão, esperando as benesses do governante de plantão. Isso tem que ser automático, o repasse tem que ser automático. Obrigado.